Taner Ölmez é um ator turco que com talento e versatilidade conquistou o coração do público em diversas séries memoráveis. Ele começou sua carreira com pequenos papéis, mas foi crescendo e se destacando a cada nova produção. Seu primeiro grande sucesso veio em Medsezir, 2013 a 2015, onde interpretou Mert Assam Ceres, um jovem nerd, doce e ingênuo, que rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos da série. Seu carisma e humor natural trouxeram leveza e simpatia ao drama intenso e romântico que marcou essa adaptação turca da série americana The O.C. Com esse papel, Taner não apenas mostrou seu talento cômico, mas também a profundidade emocional que poderia alcançar. Após Medsezir, Taner fez uma breve passagem pela série Muslum, 2018, um drama biográfico que explorou a vida de Muslum Gürses, um ícone da música turca. Apesar de seu papel não ser protagonista, Taner trouxe uma presença marcante que não passou despercebida. O ponto alto de sua carreira veio com Musisi Doctor, dezembro de 2019 a dezembro de 2021, onde ele interpretou Ali Vefa, um jovem médico autista com síndrome de Savanti. Essa foi uma performance revolucionária que tocou profundamente o público. O personagem de Ali, com sua pureza, inteligência excepcional e lutas pessoais, ofereceu uma perspectiva inspiradora sobre inclusão e empatia. Taner mergulhou de cabeça nesse desafio, estudando o comportamento autista para entregar uma interpretação realista e comovente, o que lhe rendeu inúmeros prêmios e reconhecimento internacional. Recentemente, ele também esteve em Aleph, 2020, uma série policial e de mistério onde desempenhou um papel completamente diferente. Como Kemal, um jovem detetive, Taner mostrou seu lado mais sério e misterioso, explorando temas como espiritualidade e misticismo, em uma trama cheia de enigmas e reviravoltas. Essa série reforçou sua capacidade de se reinventar e adaptar a diferentes gêneros e papéis. Cada série que Taner Olmes protagoniza ou participa é um testemunho de sua dedicação e talento. Ele se consagra não apenas como um dos melhores atores de sua geração, mas também como um artista que usa seu ofício para tocar em questões humanas profundas, com personagens que permanecem na memória do público por muito tempo após o último episódio.